Árvores caídas, estradas trancadas, animais mortos e casas totalmente destruídas. Os maiores prejuízos no Oeste Catarinense foram registrados na linha Monte Alegre, em Chapecó. Quatro pessoas da mesma família foram encaminhadas para o hospital e o estado de saúde delas é estável. Seu Francisco acredita que o tornado durou menos de dois minutos. Olha, eu escutei o barulho, eu estava assistindo a novela, estava deitado, quando vi o barulho assim, eu já desliguei a televisão, isso aí foi fechar a janela e foi a questão de minuto e virou nisso aí. Hoje, amigos e familiares se reuniram para recolher o que restou dos animais e objetos que não foram levados pela força do vento. Não tem nem palavras. Amigos, conversei com ele um tonte e agora está lá no hospital, não sei como é que está. A vozinha também ali embaixo, não tem nem, tu vê, não tem nem uma tábua da casa dela ali. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Uma sensação difícil. Isso aqui, está ali, cadê as madeiras inteiras? Olha ali, não existe madeira inteira, é pedaço, pedaço, pedaço. A Defesa Civil está contabilizando os prejuízos. As pessoas que tiveram problemas nas residências estão alojadas na casa de parentes. Esse primeiro atendimento, o atendimento humanitário, para que possamos ver a primeira necessidade das famílias, a questão de alimentação, colchões, a questão da necessidade de criação de um abrigo ou não. Enfim, esse levantamento técnico que os profissionais de assistência já estão fazendo aqui. Todo esse acompanhamento na atuação da Defesa Civil também. Planalto Alegre e Caxambu do Sul também registraram prejuízos. Em Chapecó, a Zona Sul deverá decretar situação de emergência, para dar uma resposta rápida à população atingida.